O blogger dos bloggers, ele tem um nome, é New Music Rosita Rosita, não dificulta, me dá o que eu quero Tamo a deixar sem maneira Tô a cair em muitos molhos Uma semana me minhar Ei, Rosita, o que te fiz já finare Não tá me dare, nhango, nhango Eu já não estou a gostar, juro Você só pode estar a brincar comigo Todos os dias durmo mal As partes não estão a me dar Eu já não estou a gostar, juro Você só pode estar a brincar comigo Todos os dias durmo mal As partes não estão a me dar Rosita 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 Escuta bem, Rosita Não vale a pena me experimentar Vou, nhango, dar e lá fora Se você não me dar e agora Me dar, me dar, me dar Eu já não estou a gostar, juro Você só pode estar a brincar comigo Todos os dias durmo mal As partes não estão a me dar Eu já não estou a gostar, juro Você só pode estar a brincar comigo Todos os dias durmo mal As partes não estão a me dar Rosita 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti